Daqui a alguns dias começa a ser cobrada novamente a taxa da Zona Azul aqui em Oswaldo Cruz. Inclusive, o pessoal da empresa contratada já está distribuindo material informativo do funcionamento dos parquímetros e formas de pagamento. O Alessandro Panvec foi conferir. A Riso Parking, empresa que venceu a licitação para operar a Zona Azul em Oswaldo Cruz, colocou ontem colaboradores no centro da cidade para inicialmente orientar os motoristas a respeito do novo sistema. Após sinalizar o centro da cidade e implantar máquinas de cobrança, a empresa deve começar a cobrar na prática pelo estacionamento controlado nos próximos dias. Por uma hora de estacionamento, a tarifa deve ser de R$ 1,50, por duas horas, R$ 2 e a tarifa comercial, R$ 6. Com a instalação dos parquímetros, as pessoas poderão pagar através de cartão ou dinheiro e ainda terão a chance de pagamentos através de um aplicativo. A Prefeitura informou que a Riso Parking tem autorização para operar o serviço em Oswaldo Cruz e que o contrato foi assinado em outubro de 2020, mas não tinha sido executado devido a duas ações judiciais que suspendiam os serviços. Porém, o judiciário de Oswaldo Cruz deu ganho de causa, em primeira instância, à empresa nos dois casos e, por isso, não há como suspender o contrato.